Então salve rapaziada, geração gamer na parada, mais um vídeo de DLS 23 do nosso modo carreira E de olho no mercadão da bola, já que vocês estão ligados, a gente vai formar um time carta branca Pra disputar a próxima temporada, e ao fim de tudo a gente vai vender esses caras carta branca Ou vamos jogar mais temporadas ainda, no fim de tudo cara, vai acontecer que a gente vai vender os caras Seja em duas, três ou cinco temporadas, pra evoluir esses titulares aqui, que são os cartas lendárias Pra tentar ter o nosso time carta preta Galera tá comentando bastante né, no último episódio a gente conseguiu esse ponto à esquerda Que é extremamente veloz pelo overall que ele tem né, vamos ver se a gente dá mais uma sorte hoje Olha aí, já estamos em mais uma partida da divisão lendária, a décima primeira já tá indo pra reta final Vamos encarar o Arsenal, os caras estão no aquecimento, é uma cutscene diferente Pra quem não percebeu aí das últimas atualizações Deixe o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga lá no Instagram e vem que vem clicando pra mais um episódio emocionante Siga também no Geração Gamer 1, que tá bombando umas séries por lá Gabriel Martinelli abriu jogada ali, tá com saliva Já perdeu mano, esticamos ela pro Mbappé, vamos esticar agora pro Haaland É jogada rápida, rápida e rasteira pra fazer, 1x0 Ah, não pode perder não mano Haalandinho ali, no talento ele ganha, atenta a inversão, forçamos demais Deu de graça aí pro time do Arsenal Já vamos marcar forte aí com o Ney Menino Ney, ah, já ficou longe velho, tá cansado já o Neymar Ih, olha só o Haaland, aí não tem como perder né Aí chamou o artilheiro, o artilheiraço segura, toca de letra, que que é isso? Que que é isso? GG2, que que é isso? Raalandinho Sensacional, olha aí, aquele tapa de letra pro Mbappé Gabriel Martinelli, já perdeu, aí tem o Messi Já adianta pro Haaland, vamos esticar ela na moral pro Ney Ah, dominou, tocou, vamos, 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 dá pra explodir a bomba É isso aí, melhor que dá passe moleque 2x0 Já mete a bicuda aí no Hakimi dele pro Mbappé Boa, boa demais, olha o Messi, olha o Messi Vai chegando, olhou pra área, pro Haaland Tá dentro, é do GG2 3x0 Só vamos, véi Olha aí, no puro talento, no talento puro Olha só as 5 alterações que a gente fez aí pro início do segundo tempo Já tem bola rolando e já vamos naquele esquema de velocidade pro contra-ataque, ó Bola lançada no Haaland Aí, pai, aí, pai, capricha Bota lá dentro 4x0 O único permanecente aí do time titular pra esse segundo tempo, né Tem que acordar de novo, GG, vamos lá Lança essa pro Haaland Aí, bebê Vai chegar, não chega antes O goleirão já rifou pra frente Dominando Tocando pro Vini Achou espaço, eu tenho que dar número 20 pro Vini, véi É a que ele usa no Real Madrid Vamos, Vini, vamos Limpou, ah, quebraram Quebraram, malvadeza Ih, partiu pro fight Aham, tá achando o que, mano? Vini é boladão, véi Vamos lá com o De Bruyne Prepara aí no capricho Bola levantada Rudiger Que isso Goleiro do ar Você não pegou essa, mano Acredite se quiser Mas tem mais um escanteio Tem mais uma na baguncinha Van Dijk Passa triscando a trave Busca time Boa, Vini Aí, agora com o Haaland Haalandinho vai pra cima de quem, véi A gente já tá cansado Ih, ganhou no Carrage Juiz ladrão Juiz ladrão E ainda deu amarelo Casemiro recuperou Já tocou pro Haalandinho Vamos esticar lá na frente Pro Salah correr como nunca correu na vida E o Vini tá fechando Tá chegando também mais um ali Que é o Haalandinho sozinho Pediu pra tomar Tomou Mais um do Haaland No quinto do GG2 Cara, vai ter mais um ataque, hein Vai ter mais uma O Vini tentou meter essa bola pro Haaland Bola ainda tá viva E a nossa Agora, moleque Levanta, Vini Preciso de mais alguém ali no ataque O Cancelo perde O Haaland busca Ainda com o GG Vamos tocar lá na entrada da área Pro BF Vai limpando o BF Pra chutar Eles tiraram Voltou pro Bruno Fernandes A gente ia fazer o sexto gol O Juiz terminou a partida 900 moedas Mas resgatando alguns prêmios E temos o De Bruyne Suspenso por cartões amarelos E ó Pra esse jogo A gente vai ter que dar uma mudança boa Vamos botar o BF E vamos começar com o Cristiano Descansar o Haaland Jogo difícil aí Das oitavas De final da Champions Contra o Lens E no mercado da bola Temos um MD Mas pela formação que a gente quer utilizar Um MD Um ME Não funciona né 68 ali é interessante Temos um lateral esquerdo Direito aliás né 66 Não é interessante O overall dele Deixa quieto O zagueiro também É muito ruim Só bora aí No sorteio da Liga dos Campeões Sorteio Beneficiou o Lenzo O jogo é no estádio deles Então só bora pra cima De qualquer maneira Pra tentar fazer os gols ali De boa E não sofrer nenhum risco Tem mais marcação na saída O Cristiano vai apertando Mas deu ruim né Sobra de novo com o Lens Tentativa nas costas Deu bom pra eles Aí o Sotoca Tocou pro meio Wanda Ai que Agora mano Abre essa jogada pro Emba Vai Emba Toda hora o nosso Ofensivo mais Tá ficando equilibrado Automático Daqui a pouco a gente Bota o ofensivo de novo Bola pro Neymar Júnior Bota lá dentro Os caras se entendem Do tempo de PSG Mas tinha aquela Tretinha com o Emba B né Dessa vez ele não foi Fominha E tocou pro Neymar Bola lançada Nas costas Mas o Hakimi Não deixa passar E o Emba E o Emba Já viu o Cris Papai Cris Uh Tomou Tomou Então vem 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 Pra fazer 2x0 Na trave Bola estoura Na trave Não entra Cristiano volta Busca Essa bola Valeu a raça Ali do Robozão Já tem bola Lançada Forçada Pra ele Bora ganhar Hakimi Isso Garoto É disso Que eu tô falando Papai Cris No movimento Estufa As redes Do Lens 2x0 GG Vamos lá Pro segundo tempo Com duas alterações Só nos pontes Ali O som Vem pro jogo E o Salah Também Aqui a gente Já tem o Messi Pra tocar Ela pro Salazito Pode cruzar Mas não vou não Manda essa bola Curtando o Hakimi Tem opção ali Na entrada Da área Começa Dá até pra caprichar O chute Preferiu Tapa Pro Cristiano Chutão Casemiro Briga Sobra com o Robô Vai Cristiano Tem sozinho Lá na ponta Esquerda O som Excelente virada Aí o som Olha Espera o Cristiano Toca Vai Robozão O samba Goleiro Do Lenz Não deixou E o Papai Cris Dominando Mais uma Dá até pra chutar Dali Invadiu a área Mandou na trave Mais uma Sobrando pro Salah Aí ele vai encarar Encarou bonito No drible E parou na falta Jogador lesionado Aí pro Lenz Também Messi já tem amarelo Olha só Essa bola na área Pro Rudiger Ganhou Voltou Bateu Explodiu Aí Mbappé Mbappé Nada né Cristiano Ronaldo 3 a 0 Vai de rebate Danado Olha só Brigou Disputou Mandou Sobrou E ele não perdoa Volta pro Lenz Vem bola Perigosíssima Na área Nas mãos do Courtois Agora é só saber Trabalhar essa parada Cristiano Tentando fazer o pivô Ali não funcionou Muito bem Deu bola Nas costas do Walker Cai o Walker Se complica Não Ele recupera O cara é veloz demais Vai ter um Salah Dominando Inverte lá na esquerda Pro Theo Hernandes Tá acompanhando o som Esperar a marcação chegar E vamos lançar Aí o som Bola na frente Não tem como pegar o cara Ele é muito veloz também Vai na linha de fundo Na hora de cruzar Tem o desarme Vamos bater esse escanteio Bola pro Van Dijk Capricha Dominamos Batemos em cima Da zaga Do Lenz Bora fazer o quarto gol Mano Vencemos a penúltima Por seis A penúltima Última Por cinco E essa aqui Seria maneiro Por quatro a zero Pra dar um Ritmo né Lenz quer fazer o golzinho De honra Vai chegando Tá na área Marcação do GG2 Não dá espaço Cruzamento Walker tira O Salabica Pra frente Fim de jogo Estamos na próxima Nas quartas De final Da Liga dos Campeões Vamos dar uma olhada Aí no mercado De agora Véi Nossa Só deu caras ruins Ah tem um meio Campista bom Tem um bom Galês ali Meia oito Mas eu acho que Pra meio Dá pra esperar Aparecer um sessenta e nove Time titularíssimo Pra encarar Esse time forte Do PSG Que tem jogadores Muito velozes Ali na frente De olho Também no Rafael Leão Que tá um pouco Mais recuado Mas ainda é atacante Aí o Neymar dominando Dá pra encarar Ó Hum Encarou E pararam ele Na falta Primeiro cartão Do jogo E olha só O Neymar partiu Pra cima Os jogadores do PSG Já estão com a roupa Toda suja Chovendo muito Aqui no estádio Vem o Messi Levanta Pro Rudiger Aê Rudigão Bota na rede Do PSG 1x0 É jogo De divisão lendária Já vamos respirar Tomando essa bola Mbappé Carregou Sobrou Pro Ralandinho Adiantou Olimpou Que isso Raland 2x0 Tá virando Uma tentativa De goleada PSG Que se cuide Gira Volta Lá no Sérgio Ramos A gente tá pressionando Doidinho Pra tomar essa bola E partir no contra-ataque E vai ser isso O Raland Tá sozinho Deixou sozinho Ele já domina Aí Vai pintar o terceiro GG2 GG2 GG3 GG3 Agora Ralandinho Mete o segundo dele Aí o Triper Sai com o Anthony Griezmann Marcação ali Com o Neymar Que jogo o Neymar Tá fazendo ali Na parte de Recompor também Ele tá com raiva Do PSG E já tem bola Pra ele de novo Pra partir Pra cima Vai Vai Ney Vai Ney Linha de fundo Caprichou Mandou Ralandinho Na trave Ai mano Saída de bola Do PSG Conturbada E a gente vem Com o Mbappé Pra recuperar E ele vai Será que vai ter Lei do ex Com ele E com o Neymar Veis alterações Aí hein Rapaziada Segundo tempo Pra fazer Mais gol Bora que bora PSG Tá entregue Em campo Não tão conseguindo Passar do meio campo Até agora A verdade é que Não criaram uma chance A gente briga aqui No carrinho Caraca O Salah Foi no pé de ferro Mas não pegou Aí jogada hein PSG Veio 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 e fez No primeiro ataque Deles Cara Anthony Griezmann Isso garoto Já toca No De Bruyne Já olha O Haalandinho Pra dominar Pra botar na frente Pra caprichar Na bomba Não vai no gol O Vitinha Tá com ela Tá com ela O Sérgio Ramos Já tem bola Lançada Aí não Aí não Bateu Guardou Olha o PSG Chegando Mano A gente tava vencendo De 3 a 0 E o maluco Que fez o gol É um jogador Carta branca Dominou E já fez Aí o Haaland Abre o jogo Pro Som Véi Seria uma Zebraça Vencendo por 3 a 0 Vai Som Abriu ela Pro Salah Perdeu PSG Ainda tem o lateral 5 minutos De acréscimo Olha onde tá O Sérgio Ramos Tentou A gente matou A jogada Numa falta Pode ser até Batida direta E é isso mesmo Bateu Tranquilo Tranquilo Pro Cortoar Mas o que Que é isso O que aconteceu No nosso time Pro segundo tempo De 3 a 0 Com 26 Da primeira etapa A gente quase Tomou o gol Do empate Só Bora rapaziada Ganhamos Mais objetivos Mais bônus Aí do passe De temporada E os dois objetivos Era vença A divisão lendária A gente já garantiu O título Então E vença Pelo menos 11 jogos A gente já venceu 11 jogos E olha como Tá aí O Mercadão Zagueira 169 1,93m E um goleiro 69 também 1,97m Goleirão holandês Stecklenburg Pra quem não tá ligado É um jogador Muito Mas muito famoso Ele deve tá Bem veterano Mas vale demais A pena A gente tem O nosso goleiro O nosso goleiro Carta branca Pra temporada Que vem Tem mais um lateral Aqui ó Mas lateral lento Não compensa 6-6 de over também Esse zagueiro 1,99m O Rodon Vamos dar uma ligada Nos que a gente contratou A gente já tem Dois zagueiros E cara Um é o Enzo Pérez 1,84m É bem lento E o outro É um Nossa 1,94m Aí é bom Mas o Enzo Cara Tá meio estranho É muito baixo Pra zagueiro De repente Vale a pena A gente dispensar ele E contratar um outro Mais alto Como é o caso Desse maluco aqui Esse galês Que apareceu Mas vamos deixar quieto Por enquanto E tem um centroavante Aqui até Bem bom De velocidade Porém o over dele 66 Tinha que ser no mínimo 68 69 Pra gente ter Mais vontade De contratar Então tá lá Conquistamos o título De forma antecipada Invictus Até agora 11 vitórias 1 empate Único empate Da temporada O restante Só vitórias E vamos que vamos A gente afundou o PSG PSG Tá lá em sexto Tava brigando Por um acesso Pra Copa do Mundo Ou pelo menos Pra terceira posição E tão caindo O Leicester Inter de Milão E o Atlético de Madrid Que a gente meteu 6x0 Próximo episódio Logo de cara Já tem o Napoli Na Champions Page de quartas E também vai ter As semifinais Do Mundial Contra o Real Madrid Real Madrid Pode esperar Sua hora Vai chegar O que todo mundo quer E a artilharia Haaland e Cristiano 6 gols Pra cada um No Mundial Na Champions A artilharia Tá com Cristiano E Haaland 5 gols Impressionante Depay também Tem um jogador Da Real Sociedad Cara Que impressionante Os dois atacantes E o Haaland Na divisão lendária Tá soberano 14 gols O Cristiano Não tá jogando Direito ela Vamos ficando Então por aqui Curtam os dois vídeos Da tela Tamo junto E até a próxima Má